Função mínimo no Excel. A função mínimo, ela retorna um valor menor de um intervalo selecionado. Para isso, vamos chamar a função mínimo aqui, pressiono igual, digita M, assento agudo, letra I. Apareceu a função, pressiono Tab. Ela já coloca a função para nós e coloca o parênteses também. Agora eu vou selecionar o intervalo que eu quero retornar o menor valor. Selecionei todo o intervalo, fechei o parênteses, pressionei Enter. Perceba que ele apontou para nós o valor 100, que é o menor valor dentro desse intervalo selecionado. Vou clicar e arrastar até o final. Vou escolher preencher sem formatação. Perceba que a gente já obteve os menores valores aqui apontando com uma formatação condicional. Vou fazer aqui para a minha horizontal, mínimo, pressionei Tab, selecionei o intervalo, fechei o parênteses, pressionei Enter, vou arrastar até aqui na minha coluna G e eu já consigo obter o menor valor do intervalo selecionado.